Música 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 O que é? O que é? Sie werden raufgegült und gehen bis auf 1800 m Höhe. Das ist das Höchste, was Sie hier erreichen. Im Normalfall sind in einem durchschnittlichen Sommer zweimal stehen die ein paar Tage im Schnee. Weil es immer schneit und dann erwischen Sie wenig Futter oder gar keins und müssen immer in tiefere Lagen wieder ausweichen. Mas isso faz muito raro. Mas isso faz as rindas muito raro. E o que as rindas treinam, é muito bom, que elas são muito raro. Então, são muito raro. E se precisar de Milch, então é muito bom, se tem muito grande constituição do corpo, da Lunge e da Klau. Então é muito bom, quando tem uma alça de Almas. Obrigado.